A verdade me dá pelo que eu quiser Pega os pés, o sul é tão conforto Da gente aí, não é hora pra chorar Porém, não é pecado se eu falar de amor Se eu canto, se eu canto, se eu canto, se eu me importo Faz assim, me leva Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Me conta o meu coração Me bate no meu quarto, cada um bate em paixão E pra chuva vir, você é infeliz Só que faz milagre acontecer E pra chuva vir, você é infeliz Só que faz milagre acontecer E pra chuva vir, você é infeliz Só que faz milagre acontecer